Música 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 Ahhh que lindo Você tem um dia a dia Lúcio, você não usa muito? Não Eu vou te mostrar como é que funciona Que legal Essa daqui é uma akgan Sim Essa daqui é uma super super hate Essa aqui é uma Sex Wax. Essa é uma? Sex Wax. Agora, essa daqui, cara, eu nunca vi coisa igual. Tem cheiro de uva. Você tem a 24K aí? Não, eu cruzei a 24K com a 24K e fiz a 48K. 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 Poo. Poo. É ela aqui. Cheiro de uva, né? Que delícia. Que delícia. Essa aqui. Essa aí. Só que ela ainda não começou a cheirar porque ela tá... Todas são fêmeas. Tinha um macho aqui gigante que eu tive que cortar. Cortou aonde? Olha como é que eu faço. Tem geração aqui e aqui você traz embalo. Aqui? Eu tenho luz também. Só que eu não acendo a luz aqui quando tá florindo. E aqui, cara, eu deixo a luz ligada 24K por dia. É isso aí. É isso aí. 24K. Uma luz comum. Não, uma luz comum não é possível. Sério? É uma luz de... Dessas luzes de LED comunzinha. Tá. Caralho, que legal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.